Oi gente, e essa pandemia? Credo, sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo o seguinte, tô refletindo sobre a vida, tô pesquisando, tô desenvolvendo produtos, gente não pode ficar parada não, se a gente ficar só lá na TV pegando aquelas notícias ruins, não dá certo não. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer coisa boa e bonita. Sabe o que eu fiquei pensando? Nossa vida tem que ser com arte, né? Vida com arte, ó, e fit laser. Eu vou ensinar a fazer, olha só, rapidinho, essa rosinha linda, de fita. Vem comigo! Vou pegar a fita de 2,2 cm, 1,20 m, dobro ao meio, pego a pinça e passo na fit laser para selar e ajudar a fazer o miolinho. Pego o enrolador de miolo, espeto e giro umas 4 vezes. volto pra mim o miolo, puxo a parte de cima da fita e jogo pra trás e dou uma enroladinha e vou fazendo isso, ó. jogo pra trás, vou jogando, enquanto isso, a flor vai desabrochando. Quando ela desabrochar, a gente coloca entre os dedos e continua girando e vou girando até o final, aí vamos lá, girando e segurando o miolo pra dentro, né? Cês viram ali, fica um pouquinho pra fora, que ele é o controle da rosa. Agora eu jogo tudo pra baixo, encontro lá no miolo, vou pegar o alicate, aperto e passo na fit laser, tirando o miolinho. A hora que eu tiro, a rosa está pronta. Vou fazer a base, a sépala, né? Tô usando a florzinha, 0,40 e vou contornar. Tô contornando o duplo, eu preciso da ajuda da pinça, pra deixar as suas fitas bem unidinhas, né? Vou virar pra vocês verem aqui, ó. Vou continuando e fazendo o corte. Onde eu segurei com a pinça, eu dou uma girada e tiro a rebarbinha. Prontinho, fiz. Agora eu vou fazer a folhinha. Vou usar um tecido só, não, uma fita só. E vou também contornar o molde, que já tá desvizado. Virei pra vocês verem direitinho. Agora, antes de tirar a fita recortada do molde, pego a caneta vazadora e vou fazer as fibras da folha. Olha lá. No meio, eu deixo os tracinhos ali, pulo e vou fazendo. Faço uns três, tanto que você quiser. Pra dar uma enfeitada na folha, né? Fica bonitinha. Agora, retiro. Eu já tenho outra cortada. Vou passar a cola em duas pétalas. Aí, eu ponho a folhinha ali e ponho do outro lado. Agora, continuo colocando a cola. Que já vai ser pra você colocar o centro da rosa lá e ali, ó. Pronto, pronto. A nossa florzinha aqui, lindinha. Vamos aproveitar a pandemia pra fazer... Vamos aproveitar a pandemia pra fazer rosinhas, ó. Vendendo atacado, hein? Beijo, tchau!